O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, criticou no plenário da Assembleia Legislativa a portaria conjunta editada em janeiro pelas Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, que estabeleceu novas regras sanitárias para o início do ano letivo em 2022. Entre as determinações, a portaria obriga o uso de máscaras em crianças a partir dos seis anos de idade. Bruno Souza lembrou que a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscaras em crianças de seis a onze anos apenas em locais onde há transmissão generalizada do vírus da covid-19, o que não é a situação atual de Santa Catarina. O parlamentar classificou a exigência como insensata e disse que protocolou um projeto de lei no parlamento para que o Governo do Estado siga as recomendações da OMS. Onde hoje em Santa Catarina nós temos contaminação generalizada? O mapa de risco está aí para todos terem acessos. Então, por que o Governo do Estado continua forçando as crianças a essa obrigação insensata que nem a OMS exige?